Entrevista da semana A nossa convidada de hoje é a doutora Mari Tomita Catayama, ela que é diretora do Núcleo de Atendimento da Micro e Pequena Empresa do IPT. É um prazer tê-la conosco. É um prazer todo meu, Cury. Muito obrigado. Mari, conta pra gente o que vem a ser o IPT e o que vem a ser esse Núcleo de Atendimento da Micro e Pequena Empresa. Bom, o IPT já é bem conhecido pela sociedade, mas poucas pessoas, acredito, conhecem a área de atendimento da Micro e Pequena Empresa. O IPT está sediado na cidade universitária, não pertence à USP, como muitos pensam, mas ocupamos o mesmo espaço. E lá no IPT nós temos hoje nove centros tecnológicos de diversas áreas. Metalurgia, civil, química, o que você procurar, você vai encontrar no IPT. E nós temos três núcleos. E um dos núcleos é o nosso, que é o Núcleo de Apoio Tecnológico à Micro e Pequena Empresa. Nós atuamos no sentido de apoiar essas empresas para melhorar a competitividade desse universo de empresas, tanto no mercado interno quanto no externo. Vamos fatiar isso aqui, porque é o Núcleo do IPT focado só na Micro, Pequena e Média Empresa. Exatamente. Empresas que faturam até quanto? Empresas que faturam até 90 milhões de reais ano para contar com um programa do governo federal e do governo estadual. O que esse programa traz de diferente, Mário? Primeiro, esse programa faz parte do orçamento anual do Estado. Então, nós temos um orçamento próprio para atender as empresas. E a grande novidade é que esse programa conta com subsídio financeiro, isso é não reembolsável para a pequena empresa, de até 90% do valor do atendimento do apoio tecnológico. E a empresa entra com uma contrapartida pequena, da ordem de no mínimo 10%. Mas a gente orça caso a caso. Agora, eu acho que todo empresário, toda a sociedade fica assustada com essa história de olha, sendo que um pedaço pequeno está... Vamos quantificar especificamente que tipos de trabalho o IPT faz voltado à tecnologia, melhoria de produção, produtividade, eficiência, competitividade e quanto custa isso. Então, vamos começar com que tipos de trabalho específicos são feitos para a migra e pequena empresa. Por favor, Mário. O IPT, como um todo, atua realmente... Não, a Suávia. Exatamente. Então, vamos deixar bem claro que é para a minha área. Isso, para a Suávia. Então, dentro desse programa, nós temos cinco modalidades de atendimento, ou cinco tipos de apoio para a pequena empresa. Ótimo. Então, a primeira modalidade de atendimento é o laboratório móvel setorial. Então, o que acontece? Funciona como um pronto-socorro tecnológico. Primeiro é feito um diagnóstico na empresa, depois, em data pré-agendada, vai um engenheiro, um técnico e um laboratório móvel, e em dois dias procura resolver os principais problemas detectados no diagnóstico. Então, vai ao laboratório, vai ao engenheiro, vai ao técnico, fica dois dias na empresa. Exatamente. Custa quanto? Esse atendimento para o IPT custa seis mil reais, mas para a pequena empresa vai custar oitocentos reais. Oitocentos reais para dois dias de trabalho, com engenheiro, com técnico, para resolver esse problema. E o laboratório que faz o exército. Independente da região que esteja no estado? A média é essa. Se for muito longe, às vezes, a gente acaba negociando, sei lá, uma ajuda de custo em termos de pedágio, mas é oitocentos reais, você pode considerar como oitocentos reais. O segundo serviço, além da unidade móvel laboratorial, qual é? Da sua unidade. Da minha unidade. Isso, da sua unidade. Nós sabemos que hoje o mercado está aberto, e realmente as barreiras são não tarifárias. Então, o que acontece? O governo incentiva muito a exportação, mas na hora que você vai exportar um produto, você encontra barreiras não tarifárias, principalmente atendimento às exigências técnicas. Dá para explicar o que é barreira não tarifária? Porque tem muita gente que está conosco que não sabe o que é barreira não tarifária. De uma forma muito simples, são exigências técnicas, que são legais, exigidos pelo mercado importador, e essas exigências legais, quando colocadas de forma de um regulamento, têm a força de lei. E quando é simplesmente uma exigência técnica, atendimento a uma norma, ele pode ser voluntário. Mas é interessante o empresário ter para ter um posicionamento melhor do seu produto em face aos seus concorrentes. Em outras palavras, É bem difícil esse palavreado. O pessoal defendendo o seu mercado interno, e em vez de cobrar uma tarifa que ele não pode cobrar pela cordão MC, ele cria dificuldades, como, por exemplo, uma embalagem ter que voltar, não poder ficar em um país de origem, etc, etc, etc. E o IPT, se tem uma área na sua área, específica para que as empresas se adaptem a essas exigências, que representam custo produtivo para as empresas. É isso? Exatamente. Para ela ir buscar esse mercado internacional. Então, ela pode buscar o IPT para fazer a adequação de um produto, para atender... Para botar no exterior. Exatamente, para viabilizar a entrada daquele produto no exterior. E como é que a gente prepara as empresas? Quanto é que custa isso? Esse... O custo já é variável, porque é orçado caso a caso. Imagine você fazer a adequação de um equipamento eletromédico, de um cosmético, de um produto metalúrgico. Então, as normas são diferentes, os ensaios são diferentes. Então, é difícil de eu te falar um valor fixo, tá? Aproximando. Exatamente. Vou te dar um ticket médio, tá? É tudo orçado, mas está em torno de 5 a 6 mil reais por adequação de produto para a parte da empresa, tá? Então, para o IPT custa muito mais. Custa da ordem uns 30, 35 mil reais. Vamos conceituar isso. Custa 35 mil reais para o IPT. O governo estadual, o governo federal subsidiu isso. Isso. O empresário acaba pagando algo em torno de... 5, 6 mil reais. 5, 6 mil reais. De um projeto de que duração? Adequação leva mais ou menos seis meses de trabalho. Então, ele vai pagar em média mil reais por mês. Exatamente. É isso. Nós facilitamos isso. Exatamente. Muito bem. Qual é o terceiro produto? O terceiro produto que nós temos dentro dessa cesta de produtos, né? Sim. Subsidiados, nós temos uma que é justamente o mercado interno. Assim como você precisa preparar um produto para exportar, você precisa preparar um produto também para ser comercializado no mercado interno, né? Nóis. Tem que ter uma diferencial. Pois é. Se não vem os chineses, ou, desculpe, não os chineses, mas produtos de outras origens, pode fazer concorrência com o seu produto, né? Que faz, fatalmente faz todo dia. Então, nós temos que qualificar atendendo agências reguladoras, nós temos que qualificar atendendo uma norma brasileira, nós temos que qualificar para a certificação compulsória Nmetro, e assim vai. Então, nós preparamos o produto para ele ser mais, para aumentar a competitividade no próprio mercado interno. E custa? Esse custa um pouquinho mais barato. E média, ticket médio. Então, de 4 a 5 mil reais. O outro é de 5 a 6 mil reais. Qual outro produto? O quarto produto, nós vamos falar sobre gestão da produção. Qual que é a empresa que não precisa de gestão? Todos precisam. Pois é. Você precisa, é controle de estoque, é prazo de entrega, é balanceamento da produção, é layout. Então, você tem vários aspectos que impactam, principalmente, a produtividade e o custo, né? Da produção. Entendo. Então, o que nós fazemos? Fazemos, novamente, um diagnóstico, acertamos quais os principais problemas de gestão, e, no prazo de 3 a 4 meses, fazemos um plano de trabalho para atacar os problemas diagnosticados e priorizados com a empresa. A nossa ação, Cury, deixa eu te falar, é aplicar o conhecimento na solução dos problemas. O nosso trabalho é muito chão de fábrica. Agora, aí começam alguns problemas em função de um trabalho maravilhoso que pode estar sendo realizado. Então, a sua equipe chega e identifica sugestões, melhorias, processos que podem e devem ser mudados para se buscar excelentes. Só que aí precisa financiamento. Existe algum financiamento de governo para atender essas sugestões ou não? O nosso programa é baseado em ações de curta duração e a aplicação não de gerar um conhecimento novo, mas de aplicar um conhecimento na solução de problemas. Então, não são soluções caras. Então, você viu que a contrapartida da empresa é uma coisa que aparentemente pode ser palatável. Mas o IPT aceita também o cartão BNDES no pagamento da contrapartida dessas ações. Então, se o empresário quiser usar o cartão BNDES e parcelar em 48 vezes, essa contrapartida não tem problema nenhum. Então, eu acho que é bem tranquilo. Existem vários caminhos. Existem. Existe flexibilidade. Existem. E se ele precisar de orientação financeira do IPT também, tem alguém que ensina? Eu também queria aprender. Todos nós. Muito bem. O outro produto voltado à micro e pequeno? Nós temos o quinto produto mais recente, é voltado à questão ambiental. Você sabe que hoje o mundo cobra, de todas as empresas, de todos os prestadores de serviço, uma preocupação com o meio ambiente. como você produz o uso da água, o uso de energia, são insumos caros, então, como ser produtivos. A questão de reciclagem, como é que você recicla, como é que você minimiza a geração de resíduos. Nós temos a lei dos resíduos sólidos. Uma série de preocupações em relação à questão ambiental. Então, toda a ação, sempre um diagnóstico e um plano de ações. Então, a gente pode ter algumas ações focadas na questão da sustentabilidade, a questão ambiental. E o custo também, já que você está me perguntando com os olhos, eu posso dizer que está na faixa de uns 3 mil reais de contrapartida da empresa. Está vendo? Basta eu não perguntar que o preço abaixa. Eu percebi. A produção limpa é um processo que existe na isso? Produção mais limpa. Sim, sim, existe. É você realmente produzir, o tanto que você produz, otimizando uma série de recursos naturais, insumos, tudo isso daí. Bom, agora, como é que as pessoas acessam a sua diretoria? Como é que as pessoas podem ter esse trabalho? Mas, antes disso, existe fila de espera hoje para esse atendimento ou não? Olha, nós estamos com a equipe cheia. Não vou dizer que eu tenho fila de espera. Nós temos bastante atendimentos. Eu diria que o primeiro semestre foi relativamente fraco, até pela situação brasileira, crise, uma série de indefinições. O pessoal falou assim, vamos esperar. Mas, no segundo semestre, eu diria que a demanda está aumentando bastante. Está começando a aumentar. Sim, mas tem capacidade para atender? Temos, temos, temos. Aí, se não tiver, eu falo assim, Cury, pelo amor de Deus. Mas eu tenho, sim. Agora, Mari, como é que as pessoas podem entrar em contato com a sua equipe? Olha, eu vou deixar meu telefone, porque cai no nosso núcleo, e sempre, alguma pessoa vai ler a mensagem, se for um e-mail, e vai direcionar para os nossos engenheiros. Eu tenho controle de tudo também. E aí, como é que isso ocorre? O empresário manda um e-mail ou faz um contato telefônico? Pode fazer um telefônico. E aí, vocês retornam, e aí começa... Nesse contato telefônico, supondo que seja um e-mail, a gente retorna o e-mail, falando assim, olha, qual é o seu problema? Ou a gente liga mesmo, conversa, pergunta exatamente qual é o problema, e isso pode desencadear uma visita na empresa, dependendo da modalidade de atendimento, ou uma própria reunião no IPT. Tem muitos empresários que falam o seguinte, olha, eu quero levar meu produto, quero discutir o meu produto aí. Então, a gente marca uma agenda, uma reunião, e o empresário aparece com o produto dele, o catálogo do produto para dizer o que ele precisa. Ou, se é o atendimento com a unidade móvel, se é a gestão, eu preciso ir na empresa para fazer o diagnóstico. Então, depende, mas é muito rápido. Então, qualquer um que fatura até 90 milhões, que seja do setor industrial, 90 milhões ano, pode acessar esse serviço, existe disponibilidade, onde é no IPT, é na sua diretoria. Sim, e nós temos dois, nós temos o programa do Estado com orçamento anual, e nós temos o Cibratec do governo federal também que tem orçamento. Então, nós temos o orçamento no IPT. Então, realmente, não tem nem burocracia, Cury. Olha, Mari, nós queremos agradecer muito a sua participação, nós chegamos ao final do nosso tempo, e eu pediria as suas considerações finais. Olha, eu só tenho a agradecer, Cury. Realmente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, de divulgar o nosso programa. Eu diria que o IPT, eu diria a minha área, por mais que eu procure divulgar, eu não consigo, muitas vezes, atingir o público-alvo. Então, eu acho que é uma oportunidade muito boa e só tenho a agradecer. Mari, queremos agradecer muito ao seu trabalho, à sua exposição, Mari Tomita Catayama, diretora do IPT na área de micro e pequena empresa, no núcleo, e desejar êxito, porque o seu êxito é o êxito da micro e pequena. O êxito da micro e pequena é o êxito do mercado interno. É isso. O êxito do mercado interno é o êxito do emprego. É a história da sustentabilidade do país. Muito sucesso a você e a toda a equipe. A você que esteve conosco o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! Tchau!